Oi, pessoal! Tá começando o último episódio do Égua do Papo Especial de Verão. É, a gente tá acabando, a gente já tá triste aqui, mas é isso. Em agosto vem vários conteúdos também pra vocês, então fiquem ligados no Portal Roma News. Hoje a gente vai falar sobre rejeição e carência. Fica ligadinha aqui no episódio. Tá no ar mais um Égua do Papo. Como a Thais falou, esse já é o último episódio da nossa edição especial de verão, nossa temporada especial. Mas em agosto vem muitos temas diferentes, novos. Vamos voltar pro estúdio, né? Mais muitos convidados novos e muita coisa legal pra gente bater papo. E hoje a gente vai falar sobre sou carente ou tenho medo da rejeição, né? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo já fez, porque pra quem vive em sociedade, a gente às vezes pensa um pouco nisso e a gente não tá falando nem só de relacionamento amoroso. E pra falar, antes da gente começar, perdão, gente, que toda vez eu esqueço, e antes que eu leve um puxão de orelha, não deixem de se inscrever aqui no canal, acompanhar todos os nossos programas que foram especiais de verão. O Égua do Papo vai fechar aí. Amanhã ainda tem pop news. É, hoje é sexta-manhã, ainda tem pop news. Mas a gente teve aí uma coletânea imensa de programas gravados, todos em externa, que trazem essa temática do verão. Então fiquem ligados, vocês têm os outros Égua do Papo, tá bom? Deixa o like, compartilha aí com os amigos e deixa também nos comentários quem tu quer ver nos próximos episódios, quais temas vocês acham legal a gente trazer, tá bom? Então vamos começar, sem enrolação, vou apresentar a Emily. Tudo bem, Emily? Já é a segunda vez, ela já não é novata aqui, gente. Ela vem, toda vez a gente traz ela pra falar sobre relacionamentos. E hoje a gente trouxe ela pra levantar esse debate aí, que eu acho que é, assim, uma coisa diferente, né? Uma coisa que às vezes a gente não se pergunta, né, Emily? É verdade. Gente, tudo bem? Obrigada, meninas, pelo convite de novo. Sobre carência e rejeição é um dos temas mais abordados, assim, principalmente em rede social, quando se fala de relacionamento. Que às vezes a gente não tem nem consciência das coisas assim, se sente muito mal porque... E não sabe de onde vem aquilo, né? Se é carência, se é medo de rejeição, ou às vezes os dois, possivelmente. É uma união, né? Às vezes vem de traumas, né? E de fato, eu digo, assim, muito pras meninas que me seguem e tudo mais, que a carência, ela faz a gente aceitar coisas que a gente não aceitaria normalmente, se a gente não, né? Que a gente não tem que passar por determinadas situações. Exatamente. Que a gente não precisa estar passando a aceitar certas situações, porque a gente precisa de ter alguém ali, realmente, como acompanhante ou tudo mais, né? Relacionamento. É, eu acho que a carência tá muito ligada com isso de... Ah, eu preciso ter alguém. Sinto sozinha, então... É, sabe aquelas pessoas que, por exemplo, tá namorando hoje, aí daqui, sei lá, dois meses termina, aí dá um mês, duas semanas, essa pessoa já tá com outro namorado, outra namorada. Parece que é meio pra suprir um vazio, né? É. Acaba não sendo suprido, porque não são pessoas, né? Que suprem, às vezes, os vazios que a gente sente. Mas eu acho que isso tá ligado também com o medo da rejeição, né? Com certeza. Eu acho que os dois andam juntos, porque, tipo... Não sei o que tu achas, né? Mas, por exemplo, eu acho que tu ter o medo da rejeição é uma questão de trauma. Eu acho que isso é uma questão das tuas vivências. Já vem de antes. Eu digo que vem desde família, aí. Porque pra gente ter um trauma de medo de rejeição, provavelmente a gente foi rejeitado ali atrás. É. Já tem uma primeira vez que aconteceu e tal. Exatamente. E, geralmente, é com algum dos pais, ou mais com quem tem problema, por exemplo, com o pai. Um derijos aí. Um derijos. Entendeu? Então, isso... Acaba descontando em relacionamento lá na frente. Acaba refletindo muito, porque você tem medo de ser abandonado de novo. Aquilo te machucou, mesmo que você não tenha consciência, aquilo te machuca e fica ali entranhado no seu inconsciente. E aí, possivelmente, quando você vai ter um relacionamento, às vezes as pessoas, elas se auto-sabotam em relacionamentos por medo de serem rejeitados. Elas... Perdão. Elas acabam rejeitando as pessoas antes delas serem rejeitadas. Entendeu? E eu acho que também entra na questão da carência, até, né? Tipo, porque tu não teve aquela figura e aí tu acaba depositando aquela... Aquela figura, aquela expectativa, necessidade na outra pessoa. E aí... E outra pessoa. Gera... E aí gera todo um conflito, né? Porque aí tu pode te tornar a chata da relação. Fica dependente emocional também. Que é um grande problema, né? É, um grande problema. Porque até quando é um relacionamento... Isso, gente, tô falando de relacionamento, assim, como amoroso, mas eu acho que isso vale pra amizade também, né? Porque, por exemplo, não sei, vocês conhecem algum caso, tipo, de uma pessoa que ser dependente emocionalmente de amigos? Eu não sei se eu seria, se eu sou assim, mas tipo, por exemplo, eu fico triste quando eu não vou pra aula, alguma coisa assim. É que eu fico triste de verdade, porque eu já fico assim, meu Deus, a gente não vai rir, a gente não vai... A gente não vai rir. A gente não vai almoçar junto. Não, e a Gabi, na história dela no Instagram, né, ela tá sempre com os amigos da faculdade. Eu falava, gente, quando eu tava na faculdade, era só naquele horário. É muito raro a gente sair e tal. Mas a Gabi, não. Tipo, a gente faz tudo, a gente faz tudo, gente. Um beijo, amigas. É o meu mailing. Aí a gente, tipo, vive junto e, por exemplo, a gente, esse já é meu último ano. Aí a gente pensa assim, caramba, ano que vem a gente não vai mais assistir aula junto. Porque a gente assiste aula, aí depois almoça, todo mundo junto. São quatro anos, né, querendo ou não. Tipo, lá muito tempo e a gente cria laços, né, vínculos e tal. E aí depois quando a gente fica assim pensando, meu Deus, vai acabar. A gente não vai, mas eu não quis ver almoçar junto. E é uma dependência emocional. É, assim, gente. Lá do mês. Eu sou dependente emocional dos meus amigos. Ah, eu acho legal construir relações assim. Eu acho que quando é recíproco também, é bacana, né, tipo, a saudade, sentir falta. Mas o problema é quando a pessoa não retribui tanto a amizade quanto a... E aí da carença é com uma depressão, né. Porque, pô, você já pensou que você tá com uma pessoa que, tipo... Você trata muito mal, assim. É, ela faz questão de como tu faz dela. É questão da reciprocidade que aqui entra, né. Tipo assim, poxa, eu gosto muito de estar o tempo inteiro com aquela pessoa e ela não... É, eu vejo muito a dependência emocional como, tipo, a gente precisar daquela pessoa pra, tipo, existir, pra ser validada. Pra ser feliz, né. É, é, tipo assim, a gente só é... Só é validado se aquela pessoa ali validar a gente. Tipo, ah, eu só sou legal se essa pessoa me achar legal. Eu só sou interessante se essa pessoa me achar interessante. Porque se ela for embora da minha vida, então eu não sou. Entende? Então, isso é muito perigoso, assim. Porque a gente se perde um pouco, né, da gente. E aí a carência às vezes faz isso com a gente. É, e a gente se molda. É, a gente se molda em outra pessoa que a gente conheceu há cinco meses, dois anos. Exatamente. Tipo, um tempo muito curto. A gente, eu tenho 22 anos. Pô, já pensou? Eu sou eu há 22 anos. E uma pessoa que chega há dois meses, eu crio essa dependência com ela. E aí eu vou tentar ser uma pessoa diferente do que eu sou. Você vai agradar aquela pessoa? É muito complicado. É muito difícil. E assim, eu acho que tudo isso tá muito atrelado com a falta de uma terapia, né. Com certeza. Que todo mundo deveria fazer hoje em dia. Eu posso dizer com certeza, assim. Eu era uma pessoa carente. Uma pessoa que tinha medo da rejeição. Isso é uma questão, né. E aí, a terapia, gente, ela me ajuda, tipo, a ver, assim, as coisas tão claramente que tu consegue resolver, sabe. É, impressionante como destrava um nó, assim, né, na tua cabeça. Sim, e a partir do momento que tu enxerga isso, que, poxa, estou realmente dependente emocional, eu realmente sou carente e tenho medo da rejeição, é muito mais fácil de visualizar as situações. Por exemplo, ah, aqui a pessoa me deixou e tal, tudo mais, eu nem tava tão mal assim. Então, o primeiro passo é aceitar, né, Amy? Com certeza. Aceitar e reconhecer, eu acho, né. E reconhecer. E aí, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo. É, ah, tô ali, já nem tô tão afim de estar nesse relacionamento e tal. Acho que tem que terminar. Só que aí, a pessoa terminou primeiro comigo. E aí, tu se sente rejeitada. Sem dúvida, né. Tu se sente rejeitada. E aí, quando tu começa... Por mais que o problema não seja contigo, né. Exatamente. Por mais que tu já quisesse aquilo, né. Por mais que tu já quisesse o fim daquilo ali, parece que, pela pessoa ter feito isso antes, parece que, nossa, agora virou, nossa, tô morrendo de saudade, tô, sabe. É, muito difícil. Na verdade, eu acho que também é um pouco isso que eu ia falar. É, eu acho que é a questão do ego mesmo, do ser humano. Porque aí, tu fica assim, caramba. Tu quer dizer que eu achava que o problema tava nela, na outra pessoa, mas, na verdade, o problema tava em mim, porque ele... Porque a pessoa me rejeitou. Nossa, isso é horrível. Acho que o ser humano não tá preparado, né, gente, psicologicamente. Eu acho que nem todo mundo tem essa maturidade. É. De aceitar que acaba, que ciclos acabam. E, tipo, não é nem, às vezes, não é questão de rejeição mesmo. Só acabou o ciclo e tudo bem. Às vezes, o problema não é com a gente. Às vezes, não tem nada a ver com a gente. A gente só acabou, entendeu? Às vezes, era pra ser assim, né? Exatamente. E a gente não sabe aceitar. Sabe que eu sempre achei que eu fosse uma pessoa com medo de rejeição, né? Quer dizer, eu acho que eu era uma... Eu fui uma criança, uma adolescente assim, entendeu? Porque eu tenho muito medo de, tipo, me indispor com as pessoas, sabe? E aí, não que eu vá ser rejeitada, mas eu tenho medo de ter aquela relação estremecida, entendeu? Tipo, ah, eu e a Emily, a gente não se fala mais porque a gente se estranhou, entendeu? Por motivos, às vezes, que não são tão bobos, entendeu? Tipo, coisas que realmente... Enfim, aconteceu. Foi um motivo, né? Foi um motivo, né? Por mais que não seja aquele grande motivo, mas aconteceu e teve um motivo. E aí, eu fico assim, não, eu não quero brigar, me indispor com as pessoas. E eu tenho... Eu sinto, às vezes, essa necessidade das pessoas gostarem de mim. Gostarem muito de ti. É, eu, por exemplo, comecei a namorar e aí eu fiquei com aquela pressão na minha cabeça. Será que a família dele vai gostar de mim? Será que os amigos dele vão gostar de mim? Não é só, tipo... E eu já não me preocupava em só... Ah, ela é legal, né? Tipo, queria que as pessoas gostassem. Poxa, legal. Ela é incrível. Nossa, que pessoa maravilhosa. Não, é, tipo... Poxa, que legal conversar com uma pessoa que nem ela e tal. Depois achei até assim, eu falei... Cara, eu sou meio doente, sabe? Tipo, isso é... Isso é maluquice na minha cabeça eu querer que as pessoas gostem de mim, entendeu? Será que isso é um medo da rejeição? É, lógico. É isso que eu ia falar. Eu acho que é um pouco, né? Com medo do que as pessoas vão achar se elas não vão gostar. Na verdade, tu tem medo do que... Do negativo, né? É. É, é um pouco... É um pouco disso, assim. Porque às vezes tu acaba se preocupando tanto em agradar as outras pessoas que tu esquece de, tipo, te agradar. E de viver, né? E de viver também. Isso é perigoso porque às vezes tu acaba criando um personagem. É. Sim. Sendo algo que tu não é. E aí... Exatamente. É se preocupar tanto em ser alguém que as pessoas gostem, que esquece de ser você mesmo. E se gostar. Exatamente. Então... Eu acho que é aí que tá o perigo. Que é onde a gente se perde, né? Porque aí tu fica... Cara, quem sou eu? Que eu tô fingindo tanto que eu sou fazendo coisas que não são da minha personalidade. Ou porque eu gosto... Pra fulano, ciclano, beltrano gostarem de mim. Que agora eu já não sei mais que isso. Eu já cheguei num ponto da minha vida, assim, que eu já não ligo mais, sabe? Tipo, já que... Quando eu era mais nova e tal, eu quis tanto isso que, sabe? Agradar. Hoje em dia vai ficar quem eu sei que gosta de mim de verdade. E aí eu não faço mais... Tipo assim, não tenho mais necessidade de que alguém goste, entendeu? Eu sou eu. Se ficar, ficou. Se não ficar, tchau. Eu acredito que quando a gente é mais novo, principalmente na adolescência ali, que a gente quer muito... Tá se descobrindo também. Quer as nossas... Nosso grupinho, né? Nossa comunidadezinha ali. E quer ser aceito realmente em um grupo porque a gente é social e adolescente, principalmente, busca muito aceitação em grupinhos assim. Às vezes é porque tá saindo ali daquela fase de família e tal e quer explorar o mundo. Começa a ser social mesmo, né? E aí tem que entrar num grupinho. E aí a pressão realmente às vezes faz as pessoas terem, tipo, fazerem coisas que elas não queriam pra agradar aquele grupinho, né? Eu acho que, por exemplo, a diferença entre a carência e o medo da rejeição é que o medo da rejeição já entra numa questão até mais estética, né? Por exemplo, a gente vê hoje esse milhão de... Esse milhão não. Esses milhões de procedimentos que as pessoas vêm fazendo e que às vezes é pra ser aceito, né? Que é pra ser... Pra se encaixar. Pra estar encaixado ali num padrão, né? Ah, porque eu tenho Botox, sabe por que isso, por que aquilo. Sou hipócrita de falar do Botox? Sou porque eu sou doida e vai fazer, gente. Mas, entendo aqui, é preventivo, tá? Vai ser um assunto pra um outro podcast. Mas eu conto pra vocês isso, tá? Mas, assim, eu vejo que as pessoas fazem... O medo da rejeição reflete nas redes sociais que reflete na nossa autoimagem, né? E eu não digo nem do interno. Eu digo, mas realmente de estético, porque tu te compara muito com o que tá nas redes sociais e tu fala, poxa, queria ser igual a Emily, queria ser igual a Fulana. E aí, isso também traz um monte de outras coisas, porque tu acaba querendo se adequar e às vezes, quando tu faz, tu vê que não era aquilo que tu queria e tu acaba... Tipo, olha, um exemplo de padrão estético. Um monte de gente tirou a harmonização facial, né? Porque, tipo, tava na moda e tal. E aí, enfim... Eu não tenho absolutamente nada contra procedimentos estéticos, assim, se você tá fazendo porque você quer fazer e você, tipo, ah, aquilo ali sempre me incomodou e tal, não é uma coisa que eu goste em mim. Mas, ver, por exemplo, tem muita gente que faz lipoled e aí é um procedimento tão invasivo. E aí... E é perigoso demais. Porque muita gente fazendo, muita gente divulgando e tal. E aí, por exemplo, a pessoa, ah, não, eu quero esse corpo e é uma forma mais fácil de ter, né? Do que uma academia, um negócio. Mais rápida. Exatamente. E aí, por causa da pressão estética, nem chega a se perguntar, poxa, será que eu quero isso ou será que é porque alguém me fez querer? Alguém... Tipo, alguém disse que isso aqui é feio e eu quero fazer agora, entendeu? Você quer ver também todas essas questões que a gente fala, a gente acaba chegando a um ponto, né? A baixa, a autoestima baixa, né? Que é um dos grandes problemas. Eu acho que faz algumas pessoas se submeterem à questão de... Até questão de carência, né? E tal. Eu acho que início das redes sociais, tem um ciclo que já é meio que pré-determinado. Porque, assim, a gente tem... Entra na rede social normal. Aí, tu vai e começa a lidar com o medo da rejeição. Ah, eu não sou igual todas essas meninas que estão no Instagram. Será que vão mexer legal? Porque eu não faço as mesmas coisas que elas fazem. Ah, elas... Então, aí eu não sou tão bonita. Não, é. Eu já digo assim, comportamentalmente, né? No caso, tipo... Ai, olha a fulana, ela viaja tanto. Ela vai pra tantos lugares legais. Ela tem tantos amigos. Por que será que ninguém quer ser meu amigo? Eu tenho que ser igual a ela? Aí já surge um medo da rejeição. E aí, depois, tu começa a te comparar esteticamente. Poxa, ninguém vai querer namorar comigo. Ninguém vai querer ficar comigo. Porque eu não tenho o corpo da fulana, da ciclana, da beltrana. E elas são todas tão bonitas e tal. Segundo passo. Terceiro passo já é... Ou tu fica muito mal e, tipo... Aceita, assim, uma realidade que nem é a tua. Mas tu fica... É isso, eu já aceitei. Ninguém quer ser meu amigo. Ninguém vai querer nada comigo. Dois. Ou tu começa a te comportar de uma maneira padronizada. Faz o que todo mundo faz. Vai pros mesmos lugares que todo mundo vai. Aí começa. Às vezes nem gosta, né? Emi, já aconteceu contigo, assim, como influenciadora de se ver nessa questão que a Gabi falou. Sobre se comparar. Muito. E tu já recebeu, assim, algum comentário de alguma seguidora tua também? Já. É muito engraçado. Porque eu já recebi mensagem de uma seguidora minha que ela me disse... Poxa, Emily, eu te vejo fazendo todas essas coisas. Isso me inspira e tal. Porque eu quero muito ter... Tipo, a tua vida e tal, tudo mais. Ah, porque sair e fazer tal as coisas. Eu falei... Cara, é muito engraçado isso. Porque eu também me comparo com outras influenciadoras que estão em outro patamar, em outra questão. Aconteceu recentemente, inclusive. Eu tava... É uma influenciadora do mesmo nicho que eu. E aí ela consegue produzir conteúdo todo dia. Ela consegue postar todo dia. Consegue estar ali aparecendo só. E eu falei... Cara, por que eu não consigo, sabe? Poxa, ela tá ali fazendo e eu não e tal. E aí eu fui parar pra pensar... Poxa, ela é mais nova que eu. Ela... Os pais dela, tipo, tem condições financeiras muito melhores. Tipo, e eu tenho que trabalhar pra ter o meu. Então, o tempo que ela está fazendo as coisas dela, eu tenho que me dividir entre trabalho, rede social, minha família e tudo mais. Então, é uma realidade completamente diferente. Eu acho que a gente não tem que se comparar com a realidade, com a métrica de outra pessoa, com a régua de outra pessoa. Entendeu? A gente tem que se comparar com o nosso eu do passado. Poxa, se eu tô melhor, tô ótimo. Entendeu? Se eu sou melhor do que eu era antes, maravilhoso. Eu tô fazendo mais, eu tô... É. Exatamente. É tipo assim, eu por mim, né? Exatamente. Não ficar me comparando. É aquilo, né? A gente competir com a gente mesmo e não... Sim. Não contra as pessoas. Eu, ultimamente, tenho lido muito sobre isso, sobre a questão da gente. Sim. Eu gostei da gente pensando. Mesmo com a gente. Sim. Não com os outros. Eu nunca tinha pensado por isso. Sabia que é uma mentalidade que eu aprendi dentro de um concurso de beleza. Eu participei, eu fui Miss e aí lá a gente percebe que não é a gente contra as outras garotas, é a gente contra o nosso processo. Se eu treinei, se eu fiz, se eu estudei, se eu estudei, aquilo ali. Porque lá a gente vira amiga e tudo mais e a gente se apoia. E no final das contas, o que vai contar é o meu desenvolvimento. Porque a gente não depende de ti, né? Não depende dessa competição contra as mulheres, depende de ti mesmo. Exatamente. E aí lá dentro tu percebe isso e a gente escuta bastante. Aqui não é uma contra a outra, aqui é você contra o seu processo. Se você conseguiu fazer a sua trajetória e tudo mais. E é muito engraçado, né? Tipo, dentro de um concurso de beleza eu tenho aprendido isso, mas é algo que eu levo assim pra minha vida. Na verdade é bacana saber isso, porque não cria essa rivalidade feminina. Eu criei amiga. Não alimenta isso. Que na verdade a gente, como mulher, já foi ensinada, né? A gente tá sempre competindo com outra mulher. E eu também é uma coisa assim que eu sou totalmente contra. E que quando eu acho que eu tô tendo algum padrão de rivalidade, eu já quero colocar por terra. Porque eu sou totalmente contra isso. É engraçado, né? Como esses assuntos, eles se encaixam assim. Porque a gente com carência e tudo mais, vem muito da autoestima, que ela é fragilizada. E essa autoestima fragilizada, ela vem muito pela comparação, pela competitividade entre mulheres. Então é uma coisa assim que, sabe? Isso é muito interessante, porque tá muito ligado. Realmente, a gente não tem nem noção acho que disso, né? Porque realmente a gente acaba se deixando levar muito por isso, né? Eu penso muito, às vezes, eu me comparo muito, às vezes, com outras pessoas, sabe? Tipo, ai, queria ter a vida que aquela menina tem e tal. E eu tenho muito medo de ser a pessoa invejosa, sabe? Tipo, não quer dizer que eu tô falando que eu queria ter a vida daquela pessoa, que eu tô... Tá invejando e tal. Que eu tô invejando, né? Que bom que ela... Eu acho que isso é, tipo, é normal de ser humano, né? O que a gente não pode deixar, afeta a gente psicologicamente, assim, tipo... É, sabe que agora eu tenho começado a pensar, tipo, como metas, entende? Inclusive, a gente tem um episódio sobre metas e planos de vida, tá, gente? Assiste aí, foi o primeiro dessa... É, foi o primeiro dessa edição especial de verão. É, e eu comecei a botar isso como uma meta na minha vida ainda, né? Tipo, ai, a fulana... Por exemplo, assim, o grande... Acho que a grande meta da minha vida é eu ter a minha casa, ou eu morar num lugar que seja meu, entendeu? Tipo, não necessariamente comprada e tal, enfim. Mas que eu possa me sustentar, posso pagar um salário. Ter o teu cantinho, né? Posso pagar um aluguel, exatamente. Sem independente, né? Isso, sem independente. Essa é a minha grande meta. E aí eu vejo meninas que têm a minha idade, ou mais ou menos a idade que eu tenho, e falo assim, meu Deus, um dia vai ser eu. Eu quero tanto que isso aconteça, tanto... Então, tipo, eu começo a condensar esses sentimentos. Porque com essa pressão de internet, eu já cheguei em algum momento da minha vida a ficar, tipo, com inveja, sabe? Tipo, essa desgraçada, ela tem tudo isso. E eu ainda tô... E eu não tenho. E tipo, isso que você falou é muito engraçado, né? É uma menina que essa outra influenciadora tem a tua idade, é do mesmo nicho. Por que que eu não posso fazer isso? Mas a minha realidade não é a mesma dela. É outra, é diferente. Eu sou eu, ela é ela, né? E eu comecei a processar muito isso, sabe? Tipo assim, eu sou eu, e eu tenho as minhas lutas, os meus méritos, as minhas... Como é? Eu tenho meus privilégios. E essa é a minha realidade hoje. É o que eu posso fazer hoje, eu tô fazendo. Né? Então, tipo, eu tô tentando tirar, afastar muito isso de mim. Porque eu acho que é ruim também. E acho que se a gente invejar os outros, mana, nada anda pra gente, né? A gente só arrepende as coisas. Acaba que tu vai ficando pra trás. É, exatamente. Antes de tu andar, né? Tu vai ficando pra trás, então... Sei que a carência e o medo de ser rejeitado andam de mãos dadas. Mas pra vocês, pra ti, Emily, o que que vem antes? A carência ou o medo da rejeição? O medo da rejeição, acho que ele tá mais... E a carência, ela é uma consequência. Talvez, porque aí por medo da rejeição, tu acaba, às vezes, como eu falei, né? Rejeitando outras pessoas antes, e aí tu fica só. E aí tu se vê só, fica... Poxa, mas eu tô só de novo? E aí, por ter sido rejeitado antes, por ter sido rejeitado de novo, aí tu, tipo, fica nesse ciclo, sabe? Eu acho a carência muito perigosa. Eu tava até falando com a Gabi uma vez sobre a gente fazer um tema sobre carência ou paixão. Como a gente sabe se é realmente... Olha aí o outro tema, hein? Porque às vezes a gente... Até falei pra ela, falei... Aconteceu muito recente comigo. Às vezes a gente acha que tá apaixonada por aquela pessoa, mas a gente não tá apaixonada. É só carência. Isso aconteceu com muita gente na pandemia. Exatamente. Porque tava ali em casa. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma amiga. Isso é muito perigoso. E ela tava me falando, cara, eu acho que eu não gostava dele. Eu gostava dele no isolamento. Que a gente se via, a gente ficar e tal. E eu achava que eu gostava dele. Depois que a gente saiu e viu o mundo, acabou, eles terminaram. É. Aconteceu recente comigo. Eu tava achando que tava apaixonada por uma pessoa e aí, tipo... Só que a pessoa não tinha nada a ver comigo. Só que eu não tava sem ninguém também. Tá muito engraçado isso. Era isso. Aí eu comecei a ver que não tinha. Começou a ter problema. Não é que era a única opção, é que realmente eu não tava com ninguém fixo, entendeu? Aí eu comecei a ficar com a pessoa. E apareceu a pessoa e tal. Entendeu? Aí eu achei que tava apaixonada, comecei a me envolver, mas a pessoa não tinha nada a ver comigo. Aí começou a ter uns atritos. Eu falei, eu não tô apaixonada por essa pessoa. Eu tava só carente. Sim. Aí é uma forma de ver, né? De saber. É isso. É bom que tu tenha essa percepção, né? Eu tive que ter. Tu já pensou, tu te mete num relacionamento. Tu tava me fazendo mal, entendeu? Eu, pra me meter em relacionamento, inclusive um vídeo meu que viralizou foi sobre isso e eu fui muito xingada, mas eu tenho uma listinha de critérios, né? Eu tenho uma lista de critérios tipo pra relacionamento. E aí, poxa, e a pessoa não se encaixa em nada e eu tô apaixonada? Ah, não. Alguma coisa tá aí. A pessoa não tem nada a ver com o que eu quero pra mim, não gosta das mesmas coisas que eu. E, enfim, às vezes a ideia é até grosseiro e eu não tô apaixonada por essa pessoa. Não, e as pessoas, não sei por que tanto espanto, né? Eu acho que isso é natural. Tu tem a tua... Tu tem teus princípios, tu tem uma forma, tu tem uma vida toda aí que tu viveu e construiu teus ideais e tal. E se a pessoa não tem nada a ver contigo? Em qualquer situação. No vídeo eu deixo explícito tipo a minha religião e tal, tudo mais, e que eu não aceitaria tipo de outra religião. Mas é completamente normal, porque imagina você ficar com uma pessoa que não tem nada a ver com a sua religião, com os seus credos e tipo, vai ter um conflito em um relacionamento. Com certeza, tem. E isso em outros ambientes da vida, tipo, se a pessoa quer viver viajando e tu quer uma segurança, não tem condições, entende? E tá tudo bem se a pessoa não gostar, tipo, não quis. Ela pode achar outra que goste, né? Mas eu acho que é assim que a gente tem que começar a ver as relações. Nesse período, nesse começo de tu estar conhecendo, ver se a pessoa quer ver com o time. Exatamente, gente. É pra isso que serve. Conhecer a pessoa é pra isso, entendeu? Tem gente que se deixa cegar assim pela paixão. Eu não gosto. Às vezes deixa cegar por beleza, enfim. Ai, não tem como. Inclusive, o medo da rejeição de rede social faz as pessoas quererem um namorado do... Ai, muito bonito. Perfeito. Exatamente. Ai, porque essa pessoa é muito bonita. Eu tenho que ter problema que a ver contigo. Eu também se lembro porque eu não gosto de homem muito bonito. Todo mundo sabe disso. Hoje ela gostou de estar tudo, né? Eu não gosto. Ela é de tudo, todo mundo. Ai, tá muito bonito. Não gostei de ti. Muito bonito não, gente. Tem que ser o meio termo ali. Eu acho que não pode ser tão egocêntrico assim, sabe? Porque... Homens egocêntricos não dá muito certo. Não dá muito certo. Mas isso aí também dá um outro erro do papo. Homens egocêntricos. Por que odiadas? Como não odiadas, né? Gente, o Fuji já está chamando a minha atenção. Nossa, Fuji, agora que são 10 minutos. E agora já se passou o nosso tempo, que estava cronometrado. Mas foi muito bom te receber de novo. Emília, espero que a gente possa te ter aqui outras vezes, tá? Com certeza. Pode me chamar. Agradeço muito por ter participado. A gente fecha com essa presença maravilhosa da Emília a nossa temporada de verão. Agradeço a Thaís pela parceria. Mais uma temporada aí diferente agora, né? Porque a gente estava na temporada dentro do estúdio, normal. E a gente veio para a rua para fazer uma coisa diferente. Agradeço vocês que acompanharam a gente até aqui. Agradeço o Fuji, Gabriel e o Alisson que acompanharam a gente todas essas gravações. Editaram, fizeram milagres com esse sol de Belém. Tá, gente? Então, um beijo. Acompanhem os nossos outros programas. Se inscrevam aqui, tá? E não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Sigam a Emília também que vai estar o arroba dela aqui. Desde o comecinho já vai estar o arroba, então não deixem de seguir. E tem muita coisa boa em agosto, hein? Pedir conselhos para ela, tá, gente? Que ela dá conselho. A gente dá conselho lá no Instagram. Olha aí. Então não deixem de seguir, tá, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.